Vamos lá, pessoal. 7h50, quarta-feira, bombando, tem alteração em duas linhas do transporte coletivo na região norte de Londrina. Cátolin? Desde ontem já estão valendo novos horários para essas duas linhas, tá bom? É a linha 414 do Barcelona e a 428 do Vista Bela. A gente tem uma tela para vocês, porque olha só os novos horários dessas linhas. Os ônibus da linha 414 foram retirados dos horários considerados de menor movimento. Portanto, das 9h às 11h da manhã, das 2h às 4h30 da tarde e também depois das 7h da noite. Os usuários agora vão ser atendidos pela linha 428, que também inclui no trajeto o Jardim Barcelona e os condomínios Carlos Machado e Guilherme Viscardi na Avenida Clarice de Lima Castro. As alterações não valem para os horários de pico, tá bom? Quando as duas linhas continuam rodando normalmente, início da manhã, no almoço e também no fim da tarde. Qualquer dúvida, os usuários podem entrar em contato com a CMTU. Tem telefone na tela para você e tem aí o e-mail, o SAC, que é o serviço de atendimento ao pessoal que utiliza o transporte coletivo.